E aí, gente? Bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Sim, eu estou de volta. Fiquei um tempinho aí desaparecida porque, como vocês sabem, eu fui de férias para o Brasil. E aí, quando eu voltei, gente, voltei sem fazer vídeo. Mas agora estou aqui, vou voltar a fazer vídeo e fazer vários vlogs. E aí é o seguinte, como eu fiquei muito tempo sumida, já deixa aqui nos comentários o que você quer ver. Deixa o seu like porque é importante também, porque como eu fiquei muito tempo sem lançar vídeo, com certeza o YouTube vai recomendar menos o vídeo. Então, ó, já deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha ele com todo mundo. E, na verdade, eu também quero falar com vocês que esse vai ser um vídeo meio que diferente, porque eu vou gravar ele todo com o iPhone. Quem me segue no Instagram sabe que eu ganhei um iPhone 13 Pro Max do Claudio. E aí eu quero fazer esse teste, fazer um vídeo todo nele, indo nas lojas, né? Porque é mais tranquilo gravar dentro de loja com iPhone do que com câmera. E aí você já escreve aqui embaixo nos comentários o que está achando. Se está legal a imagem, se o som está legal também, o que pode melhorar. Ou se você prefere mesmo uma câmera, que eu gravo todinha assim com ele. Então, bora comigo, gente, para esse vlog, porque está chegando a Páscoa e eu vou fazer várias comprinhas. Eu vou mostrar como é que estão as coisas, o que vende nas lojas nessa época. Então, bora comigo. E olha quem está aqui comigo, gente. Fala assim, oi, oi. Quer não? Não quer, gente. Ó, acabei de entrar aqui na Pau's Land e aí já mostrei ela algumas vezes para vocês. Acho que vale muito a pena vocês darem uma passadinha. Algumas coisas não valem a pena, porque são mais caras. Por exemplo, esses brinquedinhos assim, às vezes são mais caras aqui do que em uma loja de brinquedo. Mais chocolate, comidinhas, às vezes é mais barato. E aí eu estou à procura de coisas para a decoração da Páscoa. Vamos ver o que eu acho. Olha, eles separaram aqui uma parte só de decoração para a Páscoa, gente. É isso que eu estou querendo. Eu quero tirar algumas fotos com a Anny, lá no jardim. E aí eu quero alguma coisa que chame a atenção, sabe? Tipo cestinho. Ó, já vi que tem um cestinho aqui. E aí algumas coisas custam um pound e outras não, né? Por exemplo, esse cestinho não é um pound, é quatro pounds. Achei meio caro. Aí, ó, tem ovinhos assim, coloridinhos, sabe? Isso aqui nada é de comer. Isso é tudo de decoração. Só que esses ovinhos aqui, eu já tenho. Que eu comprei na Amazon. Um saco com um monte. Acho que são 50 ovinhos desses que eu vou colocar espalhado para tirar foto da Anny. E aí eu queria alguma coisa a mais, sabe? Orelhinha de coelho. Ela já tem, que ela ganhou, não foi? Uma orelhinha de coelho. É o coelho. Um coelho. Gente, ela já tá andando, vocês viram? Tá toda serelepe. É, gente, não tem nada. Vim aqui comprar alguma coisa, mas não vi nada. Ah, olha que legal. Será que tá um pound essa cestinha aqui? Ó. Se tiver um pound, eu achei legal. Verde e amarelo, gente. Olha isso. E outra coisa que eles fazem aqui é colocar guirlanda na porta de Páscoa, né? Tanto no Natal quanto na Páscoa, eles também colocam guirlanda. Nossa, isso aqui tá um pound. Será que tá? Deixa eu ver aqui. É, basket. Um pound. Ah, eu vou levar então. Pra tirar umas fatinhas com ela. Uma coisa que não é comum aqui é cheetos, né? E eu gosto. Às vezes tem vendendo, encontro esse pacotinho que são seis. Só que tipo assim, são uns pacotinhos bem pequenininhos, sabe? Que vem dentro. Eu tava querendo uma saia de filó, sabe? Aquelas de fluflu. Então, branca. Não sei se eu vou achar. Eu não achei na Amazon pro tamanho da Anny. E aí eu tô vindo aqui na Mark Spencer ver se tem. A Mark Spencer é um lugar legal que vende roupas de qualidade. Não é tão caro assim. E também tem mercado. Tudo da Mark Spencer é muito gostoso que vende na área do mercado, sabe? Então, uma curiosidade aqui na Páscoa é que não vende ovos de Páscoa grandões, sabe? Como no Brasil. Olha, ela já tá querendo as coisinhas lá na cesta, gente. Aqui vende mais esses ovinhos pequenininhos. Ou assim, sabe? Dá umas coisinhas bonitinhas. Vamos entrar aqui no mercado e ver se tem alguma coisa de Páscoa pra eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Vende esses ovinhos assim, que são pequenininhos. Esse daqui é uma caixa dessa que dá 5 pounds. Mas tem mais barato também. É que a Mark Spencer não é um mercado tão barato assim. Mas as coisas que vende aqui são mais gostosinhas. Tá vendo? Você tem esses negocinhos de chocolate, ó. Coelhinho. Coisinhas decorativas, sabe? Ó. Porquinho de chocolate. Aí... Porque as crianças aqui, elas brincam de caça ao chocolate. Aí você vai escondendo todos esses ovinhos. Que aqui eles chamam de mini eggs, né? Pelo jardim, pela casa. Ó. Tem até uma nave espacial de chocolate. Mas é mais ou menos isso aqui, gente, que a gente encontra no mercado. Na Páscoa. Ó. Acabei de chegar aqui na sessão infantil. E eu queria sair assim, ó. Só pra vocês... Achei! Só que 6, 7 anos, gente. Não tem a idade da Anny. E eu queria meio que branquinha. Até que eu achei uma de 2, 3 anos. De repente vai essa mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais... Que eu queira, sabe? Eu queria uma branquinha desse jeito. Inclusive, gente... O uniforme, né? Das crianças aqui do colégio. Geralmente é comprado no mercado também. O colégio vai dizer se usa cinza, se usa azul. E aí você vê, ó. O estilo dos vestidinhos. Tá vendo? Tem vestidinho assim de lacinho. Tem lisinho. E aí tem aqui atrás também, ó. Inclusive as calças masculinas também ficam aqui. Que aqui, geralmente, as meninas usam sainha. Ó. Tá aqui, ó. Sainha de prega. Com meia calça agora no frio. Ou então esses vestidinhos assim. Tá vendo? Vai depender da escola. Que vai dizer se é azul, se é verde, se é vermelho. Acho bem bonitinho. Achei, gente. Aqui, ó. Tem de 2 a 3 anos. Vai ficar meio larguinha. Mas dá nela. Eu queria assim. Só que eu queria a branca, sabe? Essa aqui tá custando 14 pounds. Eu vou lá na H&M pra ver se vende lá também. Se eu achar, né? Eu vou ver o lugar mais barato. Gente, ela segurou a cestinha. E não quer soltar mais. Tá vendo? Eu tô com medo dela dormir e deixar a cestinha cair no chão. Mas eu tentei pegar várias vezes assistindo a mão dela. Mas ela não quer. Ela quer ficar segurando. Eu acho muito engraçado quando começa assim, né? A vender roupas pra primavera, verão. Porque tá muito frio ainda. E os manequins estão todos assim, ó. Com roupinha de verão. E eu não consigo imaginar. Ah, sabe? Mas já tá todo mundo... Bom, a menina ali tá de short. Ficou muito frio. Eu não consigo imaginar essas roupas comprando agora, sabe? E aí eu faço uma coisa errada. Que é esperar o verão chegar pra comprar alguma roupa pra mim. Só que quando chega, não tem mais nada. Eu tenho que fazer igual o povo daqui. Comprar antes. E aí uma coisa legal é olhar também as promoções. Eu vou mostrar aqui umas araras que estão aqui atrás. Que, gente, tá tudo em liquidação. E aí a gente sempre encontra algumas coisas que valem muito a pena, sabe? Então aí você tem araras que é a partir de 10 pounds. Aí ali atrás, ó, a partir de 5 pounds. Aí tem que ir garipando pra ver se tem alguma coisa que você goste. Mas agora eu vou lá na sessão infantil. Vou pegar aqui o elevador com a Anny. Pra ver se tem a saia pra ela, né? Olha aí essa criança, gente. Você tá gostando de passear no elevador com a mamãe? Tá. Dá a cestinha pra mamãe? Dá? Agora você deu? Só porque eu tô te filmando? É? Bom, cheguei aqui na sessão infantil. E aí agora eu tenho que caçar pra ver se eu acho, né? A saia. Eu esqueci o nome, gente. É filó? Titu? Não sei. Mas olha quanta coisa linda aqui que tem. Eu fico louca com esses vestidos. Só que esse ano eu não preciso comprar nada pra Anny. Porque ela ganhou tudo lá no Brasil no aniversário dela. Tá cheio de vestido guardado na mala ainda. Que eu não tenho onde guardar. Mas eu acho lindo. Olha só. Já tá começando também, né? A coleção de criança de verão. E aí tem vários vestidinhos, gente. Uma coisa mais bonita do que a outra. E eu tô procurando a saia e não acho nada assim. Ai, gente. Ah, olha o que eu peguei pra Anny. Peguei esse chapéu aqui. É um azul e um rosa. É um kitzinho. Tá R$7,99. Já pro verão, né? Quando eu começar a andar no sol. Andar com um chapéuzinho e não queimar a cabeça. Mas, ó, tem vários. Ai, eu comprei esse vestidinho aqui pra ela. Ela tem. Então, gente, eu queria uma saia, assim. Cadê? Não tem. Só tem vestido. Olha, gente, achei. Não era muito o que eu queria. Eu queria a branca. Mas, gente, essa daqui tá metade do preço lá da Mark Spencer, né? Essa daqui tá R$7,99. Lá da Mark Spencer tinha uns brilhinhos, né? Mas aí eu nem liguei. Aí eu vou colocar ela de body branco. Essa sainha e a orelhinha de coelho. Ah, vai ficar bonitinha, não vai? Vou levar essa daqui. Acabei de vir nessa lojinha de brinquedo. Não filmei lá dentro porque tá muito cheia. E aí eu fui bem rapidinho. Porque a Anny, gente, adora livrinho. E essa coleção aqui, que é, tipo, quem é alguém, né? Who is my mom? Ela adora quando eu conto essa historinha pra ela. Aí, às vezes, ela rasga a folha de dentro, né? Mas tudo bem. Deixa eu abrir pra você ver. Aqui, ó. Who is my mom? Quem é a mãe do gatinho? Esse é o gatinho. Miau. Miau. Aqui, ó. E a ave tem aqui dentro. Bom, aqui tá apertado, não vou conseguir mais. Enfim, gente, ela não deixou nem... Miau. Miau. As vezes, ela senta na cama, pega os livrinhos e fica folheando, assim, ou conta as historinhas pra ela. Eu tenho que até entrar na Amazon, ver algum livrinho de historinha em português, porque nessa vez que eu fui pro Brasil, eu acabei esquecendo de comprar. E aí, eu vou comprar pra ela poder aprender as historinhas também em português. Mas ela gosta, gente. Tá curtindo o livrinho. Eu acho super legal. Ela se divertia, assim, sabe? Bom, agora, eu tô indo no mercado. E eu vou me despedir de vocês. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E desculpa por essa fase de sumir por aqui, mas eu estou de volta. Um beijinho e tchau! E desculpa por essa fase de sumir por aqui, mas eu estou de volta.